A fiscalização sempre vem aqui a esse terreno, no Jardim das Hortências, região noroeste de Goiânia. E esse terreno, como você disse, foi limpado ontem, foram tirados cerca de 30 caminhões de lixo aqui dessa área. E olha só como já amanheceu o mesmo terreno. Hoje, sendo a situação já era essa aqui, de mais lixo, de restos de móveis, de entulho, lixo orgânico, bicho morto, tem de tudo, viu, Marcelo? Os moradores estão cansados dessa situação. Pode falar, Marcelo. Não, peraí, não estou entendendo. Ontem o pessoal foi aí, 30 caminhões de lixo, fizeram todo o trabalho e hoje esses sofás velhos aí foram jogados de ontem para hoje, é isso mesmo? Mesmo o pessoal vendo tudo limpo, teve ainda a cara de pau de jogar lixo nessa área? Parece inacreditável, né, Marcelo? Mas é essa informação mesmo. A limpeza foi feita ontem, no fim da tarde estava tudo limpinho por aqui, teve fiscalização até a noite. E hoje cedo, já é esse cenário que a gente vê aqui. O mais incrível, Marcelo, que o tempo inteiro é passando gente com carretinha, Kombi aqui, cheia de lixo, só que quando vê aqui a movimentação da AMA, passa reto. Mas a gente sabe que a intenção era de fazer o descarte aqui nesse local. Vou conversar sobre esse assunto agora, volto a falar aqui com o Diego Moura, que é diretor de fiscalização da AMA de Goiânia. Diego, é um trabalho ali quase de enxugar gelo, né? Mas que é preciso ser feito porque esse lixo incomoda muita gente aqui da região, né, Diego? Exatamente. A gente perdeu o contato da fiscalização diuturnamente, para combater esse tipo de infração ambiental. É, está falhando, já já a gente volta então. Vamos tentar restabelecer o contato para a gente voltar daqui a pouco com o Diego e a Patrícia Piazza trazendo essas informações. Olha, essas fotos foram feitas ontem, tá? As fotos de ontem, o pessoal ficou o dia inteiro lá fazendo o trabalho, 30 caminhões de lixo retirados do local. Aí, de ontem para hoje, tem algum sem noção? Eu fico imaginando como é que é a casa desse pessoal que joga lixo na rua. Você tem coragem de jogar lixo na rua, tem coragem de jogar lixo dentro de casa também. Deve ser uma zona, deve ser um chiqueiro a casa dessas pessoas. Vamos voltar para lá então, contato restabelecido. Segue com vocês aí, Patrícia e Diego. Pois, eu estava conversando com o Diego aqui, né, que é quase um trabalho de enxugar gelo, mas que precisa ser feito porque esse lixo incomoda muitos moradores da região, né, Diego? Qual o tipo de fiscalização que vocês fazem aqui? Qual a punição também para quem for pego fazendo esse tipo de descarte? Exatamente. Eu vou, Marcelo, passar aqui meu microfone para o Diego. Vou pedir para o Adalto segurar aqui, porque a gente está com um probleminha de áudio. Mas, Diego, me conta aqui então, qual o tipo de trabalho que é feito e até a punição que chega a essas pessoas? Exatamente. Nós estamos trabalhando aqui de forma intensificada nessa área, Marcelo. E a população aqui buscou a AMA pedindo ajuda porque não aguentava mais o descarte, o mau cheiro aqui nas suas residências. Então, a fiscalização tem atuado aqui. Nessa semana, mais de 30 veículos foram apreendidos, autuados. A multa, ela inicia-se no valor de 5 mil reais, além da apreensão daquele veículo. E a nossa presidente, Zilma, determinou aqui as ações intensificadas da fiscalização. Ontem à noite aqui, até meia-noite, as equipes de fiscais apreendendo pessoas, os veículos fazendo descarte nessa área que não é permitido. Logo aqui próximo, nós temos um ecoponto, que é o local adequado para receber esse material. Mas as pessoas preferem aí fazer o descarte criminoso do que levar no local. Ô, Patrícia. A gente vê também restos de sofás, de imóveis e tem aqui o catatreco que voltou a funcionar. Durante a pandemia, Marcelo, o catatreco, ele teve suspenso por um momento, mas voltou a funcionar, né, Diego? Pode acionar o catatreco da prefeitura também? Também. A Comurg disponibiliza esse serviço de forma gratuita, agendada. Nós vemos aqui vários sofás, mesas descartadas, coisa que poderia ser levada aí pelo catatreco. Se a pessoa tivesse tido cuidado de ligar, agendar, a Comurg faz esse serviço gratuito, mas preferem jogar aqui. E a gente deixa o recado para as pessoas que estão fazendo essa prática aqui nessa área. Não façam, porque a fiscalização está aqui, não vão sair e aqueles que forem pegos cometendo a infração não terá tolerância. A multa inicial é um valor de cinco mil reais, além da apreensão desse veículo que está sendo utilizado para cometer a infração. A multa é salgada, eu vou falar, inclusive, o telefone do catatreco aqui para não ter desculpa, viu? O pessoal falar que não estava sabendo, que não tem o número. Olha só, é 3524-8555 ou 3524-8500. Tem pergunta aí do estúdio, Marcelo? Tem sim, Patrícia. Eu gostaria de perguntar ao Diego justamente sobre essa questão da multa. A fiscalização não deveria ser ainda mais intensa, porque existe a multa, está lá no papel. É lei, existe uma multa de cinco mil reais para quem jogar lixo em lote, baldio, enfim. Mas essas multas não deveriam ser aplicadas com mais frequência ainda, porque se o pessoal está jogando lixo é porque não recebeu multa alguma ainda. Marcelo está questionando o seguinte, Diego, sobre as multas. É um valor salgado de cinco mil reais, mas essas multas não deveriam ser aplicadas com mais frequência, porque se o pessoal está insistindo em jogar lixo é porque provavelmente ainda não recebeu essa multa. Qual é o questionamento do Marcelo? Essa multa é lavrada de imediato no CPF desse cidadão que é pego aqui em situação de flagrante. Acontece que aqui a intensidade de descarte é muito grande, então a gente já faz um apelo à população. Os moradores aqui não conseguem mais conviver com isso aqui. Então a fiscalização tem trabalhado aqui de forma intensificada. Ontem foi trabalhada até durante a madrugada, mas nós não conseguimos manter um fiscal aqui 24 horas para falar o que é óbvio, que não pode lançar o lixo aqui nessa área. Então nós estamos aí buscando conscientizar a população através da rede Record e intensificar os trabalhos aqui. Tanto durante o dia, durante a manhã. Nós estamos aqui agora nesse momento com as equipes da diretoria de áreas verdes promovendo a limpeza novamente do local, que foi feita ontem, né? E vamos intensificar a fiscalização. Então teremos fiscalização hoje, teremos fiscalização no domingo, teremos fiscalização durante a madrugada para, de fato, educar a população quanto à proibição do descarte legal aqui. E quando é um terreno particular, recomenda-se ali acercar, né? Para poder não ter problema. Aqui é uma área pública, tem um projeto, inclusive, para poder evitar esse tipo de situação. Que projeto é esse? Tem sim. A AMA, com parceria com os moradores, realizará aqui nesse espaço um trabalho aí de plantio, né? As equipes da diretoria de áreas verdes, a equipe técnica, já visitou a área aí na sexta-feira. Foi aí mensurada aí o que será realizado. Então vamos fazer um plantio, vamos fazer um paisagismo aqui e para, de fato, findar esse problema. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. As equipes continuam trabalhando aqui, Marcelo, mais uma vez fazendo a limpeza, né? Em menos de 24 horas. E a gente espera bom senso da população, né? Os vizinhos aqui não aguentam mais essa situação. Pensa você morar ao lado de tanto lixo, de animal morto aqui. Não tem como, né, Marcelo? Então, bom senso em primeiro lugar. Eu volto com você.